Você é essencial para lutar pela segurança pública. Nós precisamos de vocês. Brasileiros, estamos vivenciando um momento histórico incrível, ímpar e espetacular. Para que este momento acontecesse, cada cidadão, cada pessoa, cada um de nós contribuímos de uma maneira ou de outra, ainda que no silêncio do nosso teclado, para que tudo viesse à tona. Várias categorias arrebanharam seus membros e desfilaram demonstrando seu inconformismo e diante de cada sair às ruas, cada reunião pública é compramada. Diante daqueles manifestantes, lá estávamos nós, os militares, prontos a combater o excesso, preparados para defender o direito de todos, sendo o respaldo para que as manifestações pacíficas e livres pudessem acontecer. Nosso peito gritava também. Nosso suor era vestido como se aquele combate fosse o nosso também. Saibam todos vocês, brasileiros como eu. Como militares, somos treinados a obedecer. Somos constitucionalmente destinados a não nos manifestar. Mas em que pese este compromisso, somos cidadãos, somos guerreiros e somos homens de sentimento e atitudes. Somos uma classe que trabalha com o mínimo de equipamento diante de armamento bélico de bandidos. Somos uma classe que expõe a vida a serviço do outro. Somos o número da angústia e da solução imediata dos problemas. Somos o 190. Somos o 193. Somos uma classe que não mede esforços para preservar a vida. Somos pais e somos filhos. Somos vizinhos e amigos. Somos pessoas que também sofrem com a impunidade e a violência crescente. E como uma categoria de trabalhadores, precisamos do seu apoio. Brasileiros, terça-feira, dia 16 de junho, teremos uma oportunidade gigantesca de expressar no nosso avanço. Nossas reivindicações. Precisamos de seu apoio. De sua rede social. De seus amigos e familiares. Precisamos de seu compromisso com nossa luta. Vai ser a nossa oportunidade de expressar aquele grito. Aquele grito calado que ficou no nosso peito. Quando estivemos de serviço. E a serviço do povo. Nas manifestações recentes. Vai ser a nossa veia de dizer. Eu estou insatisfeito. E não vou ficar aqui calado. Venha participar conosco. Às nove horas. Em frente ao Congresso Nacional. Para acompanhar a votação da PEC 300. Venha, use sua rede social para conclamar os brasileiros e nossos companheiros para essa batalha. Juntos somos fortes e juntos podemos mais. Cabo Sena, Policial Militar do Estado de Goiás. Tchau. Tchau.